Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou DanHobby, eu sou o time de mais nada, esse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, pede o sininho, não custa nada de graça e é o último vídeo do ano, um dos últimos, talvez tenha um vídeo aí, então deixa um feliz ano novo pra todo mundo aí, e lembrando, Epic Games tá dando um jogo grátis todos os dias, tá, se a gente vir aqui no início, vamos ver como tá nossos jogos, ó, até o dia 7 de janeiro, tá, então todo dia, só o que você faz, baixa o launcher da Epic Games, vem aqui no story, igual eu tô fazendo aqui, tá, e todo dia vai ter um jogo grátis, beleza, vamos lá, Jurassic World Evolution, Não, é grátis, vamos clicar aqui pra ver o que é, vamos ver se vai ter alguma, algum vídeo, sempre tem, né, deixa ver se tem alguma musiquinha, se tem musiquinha, eu tenho que, 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 tá, e se eles julguem, a gente dá um, vamos dar uma olhadinha no que que é o jogo, né, peraí, olha lá, assuma o comando da operação do lendário arquipélago das ilhas Muetas, e devida a dinossauros maravilhosos, majestuosos e perigosos, construam o nome da ciência, diversão ou segurança em um mundo instável onde a vida sempre prevalece caramba gente, 79 reais rapaz olha só, vamos obter aqui rapaz, 79 reais vamos obter aqui é de graça né, vamos ver que vai ter aí eu já jogo rodo aqui daqui a pouquinho vamos lá, vamos ver se é interessante vamos ver se tem alguma coisa boa, thank you bom, lembrando gente, se você não quiser baixar o jogo, você pode vir aqui vou na minha biblioteca, vamos lá Jurassic Park aqui, o que você pode fazer tá Jurassic Park, vamos ver se a gente acha aqui metrô, tem bastante coisa já aqui na minha tudo bem, tem alguns jogos que você não sabe lá, aquelas coisas mas se você não quiser baixar você deixa ele já no seu launcher aqui então o dia que você quiser eu vou voltar, aqui ó, tá aqui ó beleza, lembrando, quanto é escurinho assim tá gente, é que eu não baixei, mas o jogo já é meu beleza, então aqui em cima são os jogos que eu tô, né, que eu baixei se não saber punk que foi pago, tá ou achei legal, tá então estão alguns jogando e em breve a gente vai trazer essas lives aqui desses jogos assim, aleatórios lá na Twitch, tá gente então segunda, quarta e sexta a live do Warframe aqui no YouTube e terça e quinta e mais uns dias aí, meu maluco a gente vai fazer esses jogos aqui lá no próprio no próprio Twitch, tá vou vir aqui em história de novo, tá e vamos ver só esse trailerzinho antes de finalizar aqui clica em grátis, grátis vamos lá, vamos lá acho que não deve ter música nenhuma, né você acha que as coisas vão se tornar diferente, né é interessante, né bem, as coisas antes, você também porque eles acreditavam que eles estavam em controle e controle e controle bem, aqui é a coisa a humanidade está desesperada por isso nós estamos seduzidos por isso deceived by the illusion of it we never really possess it because if there's anything that chaos theory has taught us it's that nature is on its own course and when we interfere when humanity tries to put nature into orderly boxes chaos destroys and what makes us such unique creatures is knowing the scope and power of what we're up against and still believing that we can win I know, however what I would predict sempre tem que ter um acidente sempre tem que ter um acidente beleza, gente interessante o jogo pelo valor que está aqui não deve ser uma porcaria não deve ser um jogo legal bom, lembrando você vai clicar em adquirido vai adquirir ele depois aqui na biblioteca é só você instalar então tem uma série de jogos então lembrando para a gente finalizar aqui o vídeo então até o dia 7 de janeiro todo dia a Epic Games está dando um jogo grátis falou, gente alguns são bons outros são mais ou menos outros é duvidoso mas bom, já fica aqui o feliz ano novo todo mundo se eu não postar vídeo ainda hoje que hoje é dia 31 de dezembro então já deixo aqui um feliz ano novo a todo mundo aí e que Deus abençoe todo mundo falou, pessoal então vou esperar que 2021 seja um ano bom porque esse aqui rapaz é um anezinho difícil falou, pessoal abraço a todo mundo aí valeu